Abertura Bom, também isso não importa Se está no imaginário popular A gente usa como verdade E isso é bem plausível Vamos ver Em um belo dia na beira do mar Vimos três caravelas Que se aproximavam na costa Vagarosamente Não sabíamos o que era Caravela ainda, mas Você realmente não percebe O problema nisso? Que problema? Você está contando a história Sem saber direito como foi a história Eu estou adaptando Na perspectiva Tentando algo novo Algo mais moderno, aliás Em um belo dia na beira do mar Vimos três caravelas Que se aproximavam da costa Elas vinham Vagarosamente Ainda não sabíamos o que era a caravela Mas já nos encantamos Com sua engenhosidade Além de errado Está ruim Eles desceram com suas roupas Espalhafatosas E sua pompa real Eles estavam podres Fedendo E como sabe disso? Estava lá? Me poupa e vai criticar outro texto Você tem que contar isso com precisão Você deve não se meter na vida alheia E na arte alheia também Quem sabe eu conseguiria se você não estivesse tão focado em disseminar desinformação Que audácia Eu passando desinformação Essas são informações muito interessantes Calcadas na verdade e lapidadas com a minha imaginação Esse é o problema Esse é o problema Espera aí, qual? A gente está falando sobre ele Falando? Estamos falando? Estamos falando? Eu pensei que isso fosse uma discussão É Ah, você me confunde Você que me confunde Vocês me irritam Quem é você? O sujeito da história Da história mal contada? Da história verdadeira Ah, eu disse que era verdadeira Mas que tu não sabe contar Eu disse que era mal contada Pois eu acho que está muito boa Ninguém se importa com o que vocês acham Eu não me importo Quem é você? Ai, está ficando apertado aqui É um pouco o que ainda não veio Ih, está fazendo o que aqui então? É uma metáfora Isso é uma anta Não adianta explicar Ah, eu estou confuso Eu só queria escrever Mas o que você veio fazer aqui? Ué, dizer que eu me importo Com o quê? Com o que deve ser contado O problema é que ninguém sabe contar Não, o problema é que ninguém sabe ouvir Ah, ouvir o quê exatamente? Cala a boca! Onde estou? Não me lembra Quem eu sou? Não me lembra O que faz? Eu vejo Vejo cinza de um fogo mortal Perguntar as despedaçadas Mergulharem na escuridão No descasso Vejo um mal passado E vejo um péssimo final Mas não me lembro Quem eu sou? Nem hoje De onde é que eu saí? Talvez eu lembre Um pedacinho do meu nome Meu senhor Pois eu lembro Que ele vinha do tupi E se o pouco que me resta Da minha memória Com a minha velha história Não falhar Terra Brasiles Foi como me chamaram Aqueles cheios de pano Vindos do lado de lá Somente até onde avistei As raízes que reguei Sou indígena brasileira Cigana berbere do Saara Holandesa e bruxa Num só corpo que pulsa Digo bruxa mesmo Condenada Queimada Com o nome escrito Na história Da minha linha vital Ao mundo Que tenta a todo custo Desde muito cedo Me enfiar em caixas prontas Com etiquetas íntimas Mesmo que Se pareça um amor Não posso Ao menos Que a loucura Só me foi dado A existir aqui Sendo unidade múltipla E nunca mais será Em tempo algum Venho que vier Com uma coisa só O presente Já é em si O passado Atravessado Ainda mais Com tantas avós A me oferecerem Suas mãos De pétalas E pedras Faz muito Que o pó Deitou minhas purezas Nas entranhas Da terra Ainda não são Tempos de flores Eu sei Mesmo assim Elas seguem Brotando livremente Por aí Independente Das tretas do mundo Incluindo as secas As guerras As minhas As tuas As nossas Vossas Deles e delas Independente de tudo Há flores plurais Renascendo o tempo todo Mais violentas E belas Que qualquer lâmina Não quero amar Não quero ser amado Não quero a guerra Não quero matar Nem ser soldado No fronte A única urgência real Que me anima A seguir adiante É continuar plantando flores Fora das caixas prontas A seguir adiante A seguir adiante A seguir adiante A seguir adiante Agora talvez eu me importe mais. Escutou? Escutei. Sentiu em sua pele? Não. Sentiu o que então? É uma dor que eu ainda não tenho um antídoto.